Boa noite para todos, eu sou o Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o ícaro.med.br onde vocês sabem que podem encontrar vários materiais gratuitos para viverem melhor com mais saúde. Lá você encontra ebooks gratuitos meus sobre emagrecimento saudável, hábitos saudáveis de vida, dicas para viver melhor. Lá você encontra vários textos, vários vídeos e artigos para poder ajudar. Você tem meu aplicativo para celular, o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro, que você pode baixar gratuitamente para o seu celular, para o seu tablet, para poder ajudar você a controlar melhor e organizar melhor os seus horários. de tomar água, comer, respirar adequadamente. Você tem aí o ícaro.med.br barra questionário, que é um questionário para te ajudar a identificar aonde você pode estar errando e aonde isso possa estar prejudicando a sua saúde. Então tem muito material lá, inclusive bastante vídeo, tá? Também no youtube.com.br drcaroalves E você pode me seguir também nas redes sociais drcaroalves Boa noite para todo mundo que está entrando aí, me desejando boa noite, né? Iraquitã, Simone, deixa eu ver mais aqui, Thelma Ok? Boa noite para todos vocês E vamos começar Enquanto o pessoal está entrando, eu queria começar conversando com vocês sobre uma reflexão que eu tive hoje Quando, primeiro, eu estava estudando alguns vídeos, tá? Sobre câncer, que eu tenho estudado muito esse tema Porque eu tenho atendido muitos pacientes com câncer Buscando uma abordagem mais resolutiva e menos baseada só em cirurgia, quimioterapia e radioterapia E aí, quando eu estava vendo esse vídeo Que você consegue ver no Cancer Cures Are Real 2017 Lá no youtube, tá? É o vídeo de um pesquisador que fala sobre a vitamina B17 A amidalina, o laetriline E ele explica como que a indústria da doença Tem agido nos bastidores Desde 1910 Para gradativamente tomar o controle Não só do ensino médico Mas das instituições, das publicações e tudo mais Para que vocês só tenham acesso E nós, profissionais de saúde também Para que a gente, no máximo possível, só tenha acesso ao que eles queiram que a gente leia E é uma coisa que me fez pensar Como é que certas pessoas conseguem bater a cabeça no travesseiro à noite E dormir tranquilamente Sabendo que o trabalho que essas pessoas exercem É focado em desinformação E fazer com que nós, seres humanos Não curemos ou previnamos adequadamente as doenças Mas sim que a gente se mantenha doente E mantenhamos doenças controladas Ou se curadas Em raros casos Somente através de remédios E não através de coisas mais naturais E a outra coisa é que eu estava entrando no carro agora Para levar minha esposa para a igreja Junto com a minha filha e minhas sobrinhas Olhei para elas, principalmente para a minha filha E pensei, meu Deus, que mundo que a gente está deixando Para as nossas crianças Sabe? Porque hoje em dia a gente já sabe muito bem Que tem seis coisas básicas que você pode fazer Para ter muita saúde E não só prevenir Mas curar melhor Coisas como câncer Doenças autoimunes Doenças crônicas como diabetes e hipertensão Doenças debilitantes Chamadas de cardiovasculares Incidentes como acidente vascular cerebral Como infarto E assim, a gente sabe que tem seis coisas básicas Que todos nós podemos fazer no nosso dia a dia E que podem afastar bastante Os perigos de desenvolver essas doenças Ou as sequelas que elas possam trazer em muitos casos E tratá-las melhor Ou até curá-las A primeira delas É você melhorar os seus hábitos de vida Melhorar como você leva a sua vida Toda vez que eu falo sobre isso Muitas pessoas se afastam desse conhecimento Pensando Eu não vou conseguir uma vida perfeita como ele quer Eu não quero nada de uma vida perfeita para ninguém O que eu gostaria que vocês entendessem É que cada vez mais estudos Instituições e bons profissionais Tem dito que eu já falo há mais de 20 anos Se você cuidar melhor de você Você muito provavelmente vai prevenir melhor qualquer doença E vai tratar melhor qualquer sintoma ou doença Que você ainda assim desenvolva E o que são esses hábitos? Estão lá no ícaro.med.br barra saúde E no ícaro.med.br barra 12 passos São curtinhos esses links Dá uma olhada lá Que é tomar água direito Comer direito Se exercitar adequadamente Regularmente Dormir direito Respirar profundamente várias vezes ao longo do dia Sabe? Ter contato com a natureza Desestressar Ou estressar-se menos Gerenciar melhor o estresse Intoxicar-se menos E desintoxicar-se com mais frequência Pegar sol mais regularmente Cuidar da sua mente Do seu espírito Ser consultado por bons profissionais de saúde E acompanhar bons profissionais de saúde Nas redes sociais Pensar mais positivo Ser uma pessoa mais organizada Mais planejada Dar foco ao que realmente importa Então a primeira coisa É você mudar o jeito como você vive Gradativamente No seu ritmo E colocando coisas mais saudáveis Escolhas mais saudáveis No seu dia a dia Gente, isso é muito poderoso E as indústrias que vendem remédios Muitas vezes pareadas por indústrias Que vendem alimentos Que não são os mais saudáveis possíveis Eles não querem que vocês pratiquem Esse tipo de coisa Por medo de perder os clientes Sabe? Então a primeira coisa É você aprender a viver melhor Porque senão Você tem uma grande chance De cair nessa malha Nesse conluio Nesse complô Nesse esquema todo De viver às custas de remédios Tá? Então assim A primeira coisa é Cuide-se melhor Eu ensino isso no Ícaro.med.br Barra saúde E no ícaro.med.br Barra doze passos E no ícaro.med.br Barra É... Qual o outro que eu falei? Sintomas e doenças Tá? E lá no ícaro.med.br Barra sessenta dicas Você consegue encontrar Todas as dicas Que eu acho as mais importantes Pra poder viver melhor E se você for implantando Gradativamente essas dicas Na sua vida Você vai viver muito melhor Eu sei porque Eu te digo Baseado em quase sessenta Em quase vinte anos De medicina E que São dicas que tem funcionado Pra mais de trinta mil pacientes Que é o número de pacientes Que eu já tratei Até hoje Não tenho esse número exato Tá bom? A segunda dica é Tire glúten da sua vida Parece uma coisa boba Mas o glúten é muito tóxico Tem muitas É... Publicações já Falando isso E quanto mais você puder Se afastar do glúten No seu dia a dia Você vai ver o quanto Você melhora Em geral A terceira dica É diminuir os carboidratos Simples na sua vida São os açúcares de massas Pães, bolos Biscoitos O açúcar mesmo É... Batatas Arroz branco Tá? Quanto mais você diminui isso Em geral Mais você obtém saúde A outra dica Muito simples É tirar o leite Derivados da sua vida Eu sei que muitas dessas dicas Parecem difíceis De operacionalizar Mas você consegue Eu, por exemplo Tô há quatro anos e meio Sem consumir glúten e leite E derivados E digo pra vocês Que a saúde é outra Tá? Bem melhor Tirar os óleos vegetais Canola, soja, milho e girassol Da sua vida Tá? Isso também é muito potente Muito poderoso Pra você poder É... Tá certo? E a outra coisa que você Pode e deve fazer É buscar conhecimento De qualidade Tá bom? Eu tenho visto Que a maioria das pessoas Vive de três formas básicas Tem aquelas pessoas Que não tem saúde Um grande foco Elas vão vivendo Como dá Acreditando principalmente No que sai na mídia E o que é Teoricamente Amplamente aceito E quando adoecem Vão procurar Alguma coisa Pra poder É... Curá-las E normalmente Vão pros remédios E a maioria dos colegas médicos Por aí Infelizmente Não foca em hábitos Saudáveis de vida Porque a gente na faculdade Não aprende a importância Disso com o foco Que deveria Não aprende a promover Saúde de verdade Infelizmente E aí essas pessoas Acabam usando um remedinho Depois dois Depois três Depois quatro Depois seis Depois dez E acabam depois descobrindo Que remédios sozinhos Sem mudança de hábitos Saudáveis de vida Sem mudança de mentalidade Não traz saúde Nem prevenção E nem cura Ok O segundo grupo de pessoas É aquele tipo de pessoa Que até entra Em contato com conhecimentos De qualidade Busca Ou não busca conhecimentos De tanta qualidade assim Vai pelo que a massa Mais aceita A maioria das pessoas Mais aceita Tenta se cuidar Baseado nisso Faz check-ups Periódicos E infelizmente Os check-ups São incompletos Os colegas Que interpretam Os exames Dos check-ups Não tem uma mentalidade Não tem uma mentalidade focada Em corrigir os hábitos de vida Em suplementar Em suplementar vitaminas Minerais Antioxidantes Desintoxicar Em dar condições Para o organismo funcionar Resultado Esses também Acabam Vítimas de achar Que está tudo bem Baseados em check-ups Que não sejam muito Amplos Com exames mais completos Exames fora do convencional Digamos assim Porque tem muitos exames Bons Que não são ensinados Na faculdade Na maioria das vezes Ou eles são ensinados Mas muitos médicos Caem na malha Da indústria da doença Dos convênios Que querem colocar Na nossa cabeça Que você só deve Pedir exames Bem básicos E você pede Demais exames Quando aparece Alguma coisa Para suspeitar Só que as vezes É muito tarde As vezes Quando você vai pedir Exames mais complexos Você diagnostica Coisas mais pesadas Tá? Mas você acabou De perder O momento De diagnosticar Mais cedo De tratar mais cedo E companhia Ok? E tem o terceiro grupo Que a maioria de vocês Faz parte Né? Até por estarem Me assistindo E tudo mais Que é o grupo Das pessoas Que cansaram De escutar Muitas vezes As mentiras Ou os dados Manipulados Ou os dados Que não sejam Os mais corretos Possíveis Né? Os mais atualizados Os mais naturais E que querem Buscar alternativas Mais naturais Para a saúde de vocês Vocês estão de parabéns Mas olha Quão bom é um livro Que você não abre Para ler E se você abre Para ler Quão bom é um livro Que você não pega Aquele conhecimento Não aplica No seu dia a dia Então eu não estou pedindo Para vocês serem Perfeitos Ou perfeitas Eu estou sugerindo Que você vá aos poucos Tornando a sua vida Mais saudável possível E você vai descobrir Que o nosso organismo Foi nos dado Por Deus Para ser uma máquina Perfeita De regeneração E cura Basta Que nós Possamos dar Para esse organismo Condições Para ele funcionar direito Isso eu explico Isso eu explico Lá no Icaro.med.br Barra Degraus da saúde Tá bom Eu cito muitos links Porque é muito conhecimento Para passar Mas eu já passei Mais de 20 anos Colocando nas redes sociais E no meu site Justamente para que Vocês possam estudar mais E entrar em contato Com o conteúdo Que realmente eu acredito Que possa salvar vidas Tá Eu não posso dar consultas À distância O Conselho Federal de Medicina Não permite Consultas à distância Pelo menos a primeira consulta Tem que ser presencial Depois disso Eu costumo ver Com o paciente Se precisa mesmo Ser presencial ou não Para ajudar A montanha de gente Que vem do Brasil inteiro E até gente Que quando vai passar Pelo Brasil Marca uma consulta Para vir e tudo Para a gente poder conversar Eu sempre oriento Que em primeiro lugar A gente tem que ter Uma consulta presencial Mas que as demais Dá para tentar flexibilizar Quando o paciente Pede e precisa Mas Então eu tento Vir à internet E nesses vídeos Para poder Mostrar para vocês Que tem coisas Que vocês podem fazer Mesmo sem acompanhar Comigo E que podem ajudar Muito na saúde De vocês Tá Mas assim Se você não compartilha Esse vídeo Eu vou postar ele no Facebook No Youtube E no meu site depois Se você não tenta Concentizar outras pessoas Passa vídeos Para elas assistirem As pessoas gostam muito De vídeo hoje em dia Muitos tem preguiça De ler Sabe Se você guarda Um conhecimento de qualidade Para você Você deixa de beneficiar Muita gente Então assim Não estou dizendo Necessariamente Esse meu vídeo Estou falando Que tudo que você Vai entrando em contato Que seja bom Para a saúde Eu sugiro Que você compartilhe Eu sugiro Que você advogue Em favor Que você divulgue Porque tem muita gente Precisando Tem muita gente Por aí Que ainda acha Que saúde É você ir vivendo E um dia E aceitando As informações Da mídia Geral Que muitas vezes É manipulada Por toda uma indústria Que ganha Que lucra Com a doença E aí tem gente Que fica acreditando Nessas informações E fica dependendo De remédios A vida inteira E um dia descobre Da pior forma possível Que remédio Nunca trouxe saúde Só deixou as doenças Irem agravando Dentro de você Porque as causas Delas não foram tratadas Adequadamente Tá Eu agradeço muito Por todo mundo Que está postando aí A A A A Agradecimentos Pelo trabalho Que eu faço E tudo Isso dá um reforço positivo Para a gente continuar Eu agradeço Mas devo dizer para vocês Que eu não venho Para a internet Para poder Angariar pacientes Para o consultório O consultório está cheio Graças a Deus Eu não venho Para a internet Para poder ganhar Status dos seguidores Isso acontece como consequência De um trabalho bem feito Eu acredito E não venho Para a internet também Para poder É Ficar famoso Ou ser o dono da razão Eu venho aqui Compartilhar conhecimentos Com vocês Para que vocês Possam formar Na cabeça de vocês As opiniões Sobre o que seja melhor Para vocês Ou não Tá bom? Então assim Esse recado inicial É que eu queria passar Para vocês Mudem o jeito Como vocês lidam Com a saúde de vocês Tá certo? E avaliem bem A qualidade das informações Que vocês recebem Que você As informações Com as quais vocês Entram em contato E o que seria Verdade ou não Para vocês Porque tem muita Informação manipulada Por aí Ok? Bom Eu queria ouvir As dúvidas De vocês Para poder Começar a responder Agora A Maria Nilde Perguntou Por que a gente Tem gordura No fígado Na maioria das vezes A gordura do fígado Vem por hábitos De vida ruins Então lá no Icaro.med.br Barra 12 passos Tá? O que você Precisa melhorar E muitas vezes É alimentação inadequada E falta de exercício físico Na grande maioria Das vezes É excesso de carboidrato Excesso de frutose De glicose Falta de exercício físico Excesso de carne vermelha É... Falta de água Falta de sono adequado E tudo isso Vai sobrecarregando O fígado Tá? Dulce genário Doutor Quais são os alimentos Inflamatórios? São muitos Como por exemplo Leite Glúten Óleos de soja Canola Milho Girassol Adoçantes artificiais Tá? Tem muitas Se você for lá no Icaro.med.br Barra alimentação Eu falo delas Tá bom? É... Sobre colesterol Baixa com vitamina B3 É... Maris Eu tenho vários pacientes Que junto a bons hábitos de vida A vitamina B3 Ajudou sim A reduzir os níveis de colesterol Mas olha Colesterol não é o inimigo Nunca foi Eu sugiro que você busque colesterol Lá no Icaro.med.br E você vai ver uma explicação Várias explicações Sobre essa questão Pra você se aprofundar Tá bom? Entender direito Paula Obrigado por gostar das orientações Tá? Eu sempre tento ajudar aqui Rodrigo Vitamina D3 Se você for lá no meu site Buscar Icaro.med.br Barra vitamina D Ou buscar vitamina D Na área de busca Você vai ver um monte De artigo meu Sobre vitamina D E deve ajudar bastante Estratégias para espondilite Anquilosante Olha, eu não escrevi nada Especificamente sobre isso Mas lá no meu site Você pode encontrar Sobre doenças autoimunes E reumatológicas Muitas dicas pra melhorar Basta procurar Tá? Lá Clorela pode ser tomada Junto com outras vitaminas Ou melhor sozinha? Melhor sozinha Porque a clorela Pode interferir Com a absorção De várias vitaminas E minerais Vandellé Menezes Doutor, pode tomar Cloreto de magnésio Sem fazer exame? Não é o ideal O ideal é bater O quadro clínico Com exames Tem como reverter A osteopenia Com vitamina D E K2? Tem Mas às vezes Você precisa de outras coisas Junto Como exercício Como Ver os níveis hormonais E tudo mais Sobre tireoidite de Hashimoto Comente algo por favor Miriam É só você buscar Hashimoto Ou tireoide Lá no Ícaro.med.br Eu já gravei vídeos Completos sobre isso Tá? Meu filho de 20 anos Tem triglicerídeos Muito altos Além do remédio O que devo fazer? É só você buscar Triglicerídeo Ou colesterol Lá no Ícaro.med.br Que eu já gravei Vídeos completos Sobre isso Tá bom? Para síndrome do pânico O que fazer? Eu coloquei lá No meu site Se você buscar pânico Ou buscar ansiedade Vídeos completos E textos sobre isso Tá? Doutor Alimentos podem te dar Mais energia Ou diminuir? Sim Tem alimentos que diminuem Muito a energia De uma pessoa Aqueles alimentos Que a pessoa tem Intolerância alimentar Eu sugiro você buscar Intolerância alimentar Lá no Ícaro.med.br Tá bom? E tem alimentos que sempre Reduzem a energia Vitamina D Vitamina D Vitamina D Ameniza artrite Amatóide Sim Já tem estudos comprovando Que ela pode ajudar sim O que você diz do UC2 UC2 é um excelente colágeno Para você usar Que tem um efeito Anti-inflamatório Protetor Sobre as articulações Tá bom? O que mais? Vovó Cidoca Obrigado O senhor é 10 Obrigado Deus é 10 Eu posso ser no máximo 9 Viviane O que você acha Da vacina HPV É segura? Eu não recomendo Meus pacientes Utilizarem Acho que é muito nova Muitos efeitos colaterais Registrados no mundo inteiro E eu sou meio cético Quanto a ela ser adequada É bom fazer uso do Kefir? Sim, Maria Nilde É só você ir lá no Ícaro.med.br Barra Kefir E no Ícaro.med.br Barra dúvidas Kefir Eu já abordei esse assunto lá Doutor O que fazer Para quem não consegue dormir Mesmo tomando remédio? Cris Tárcia Você precisa assistir Os vídeos E ler os textos Sobre sono Que estão lá no Ícaro.med.br Que eu já falei sobre isso Tá? Lilian Barra Ansiedade e irritabilidade a mil O que fazer? Assistir os vídeos Lá no Ícaro.med.br Buscar ansiedade Buscar irritabilidade Eu já falei muito Sobre isso lá Lá tem dicas Até de suplementos Para você cogitar Já que é profissional de saúde Tudo Gaba e companhia Tá? Por que se formam cálculos na vesícula? Na maioria das vezes Falta de água Falta de exercício físico Dieta que não está muito boa Mas às vezes tem que estudar Se tem uma má formação na vesícula Alguma outra coisa Probióticos e prebióticos Eu já falei sobre isso na live de Kefir Tá? Você pode buscar esse assunto lá No ícaro.med.br Produção de catarro em excesso Já foi retirado lactose e glúten Se o catarro for em vias aéreas superiores Que é o mais comum Eu sugiro você entrar no Ícaro.med.br Barra sinusite Que lá tem dicas Para você poder Dissolver esse catarro E se livrar dele Tá? Doutor Sobre a vacina de febre amarela Qual é a dúvida? Não entendi Fabi Gab5-HTP Pode usar juntos manipulados? Normalmente pode Mas tem que ver se você tem carência do triptofano Para não usar uma coisa que não precisa Alta pressão ocular Tem causa mudar a alimentação? Claro que tem causa Tudo tem causa Ok? Você pode procurar lá no site da LEF.org L-E-F.org Buscar lá glaucoma Para poder ver E é claro que mudar a alimentação pode ajudar Tá bom? Doutor Após os 40 anos Será necessário fazer reporção de testosterona? Para a maioria dos homens À medida que se envelhece Vai sendo necessário repor sim Tá? Por mais que você ajude com substâncias Que estimulem a produção Esther Tomar remédio para verminose É recomendado uma vez por ano? Varia muito De acordo com a sua alimentação De acordo com seus exames De acordo com seus hábitos de vida Mas tem gente que toma profilaticamente A cada ano sim Cristácea Combuchar é bom? É bom Alimentos que pioram o vírus Epstein-Barr Todos os alimentos que piorem a imunidade Eu sugiro E condições que piorem a imunidade Eu sugiro você buscar a imunidade lá no meu site Tá? Boa noite, doutor Qual o melhor horário para tomar o ômega 3? Se trata de magnésio complexo B Eu recomendo mais Tomar o ômega 3 ao longo do dia Porque à noite algumas poucas pessoas Podem ter uma hiperativação cerebral usando o ômega 3 O magnésio Quando a pessoa tem indicação Eu recomendo tomar Durante o dia E à noite Só se ela tiver problema de ansiedade Irritabilidade Ou para dormir Tá? E o complexo B Eu recomendo que seja tomado manhã e noite Em geral Mas eu não conheço o seu caso Para dar certeza Doutor, chá de sal Se é bom para quê? Não tenho experiência com ele Tá? Já ouvi falar que poderia ser bom Para a parte renal Mas não tenho certeza Tá? Regina, obrigado por estar aqui Sibeli Amamentação não exclusiva Bebê com mais de um ano Pode usar maco ou termogênico Para treinar? Somente se a alimentação Já for menos de 10% Do aporte calórico E da alimentação da criança Se não Pode ser complicado Tá? César Você recomenda o uso de finasterida 1mg para prevenção de queda de cabelo? De jeito nenhum Se você buscar no Google Síndrome pós-finasterida Você vai ver o tanto de efeito colateral Que a finasterida pode ter Então eu não recomendo em geral Para ninguém Tá bom? Não recomendo a finasterida Por causa disso Prof. Edis Doutor Ícaro Excelentes dicas e orientações Abraço Obrigado Eu só tento vir aqui Com coisas que sejam Efetivas para vocês Em termos de saúde Espero que realmente Ajudem bastante O que mais gente? Tenho prolactina alta Você perguntou Tenho prolactina alta Desculpa Eu não entendi Se você tem prolactina alta Ou se você está perguntando se tem Aí tem que fazer exame para ver Doutor O ômega 3 pode ser usado por conta própria? Nenhum suplemento deveria ser usado por conta própria Mas sobre o ômega 3 Se você buscar lá no Ícaro.mede.br Você vai ver que eu já falei sobre ômega 3 A maioria das pessoas do mundo A esmagadora maioria tem carência Então poderia ser uma boa usar Mas é bom que um bom profissional de saúde veja para o seu caso Maris Já ouviu falar da testosterona nano? E sim, é uma forma de preparar a testosterona É nanoestruturada A evidência é pioneira nisso no país E eu vejo como uma forma boa de repor a testosterona quando necessário Doutor, quem tem problema de pressão arterial pode tomar cloreto de magnésio? Só pelo problema de pressão arterial Não vejo problema E em muitos casos costuma ajudar a baixar a pressão O que substitui para a finasterida? César Você vai lá no ícaro.mede.br Barra queda de cabelo Eu já falei várias opções para isso Doutor, sempre sofri com uma Mal hálito, meu dentista onde vou a cada 4 meses Me garantiu que o bucal não é o problema Já retirei as amígdalas, já fiz endoscopia Onde o endócrino disse que não seria do estômago Eu sugiro, Rodrigo, que você vá lá no ícaro.mede.br Barra sinusite E tente as medidas lá de limpeza Das cavidades nasais Deve ajudar Andressa, eu não estou entendendo qual é a sua pergunta Tá? Então tenta reformular, por favor Serluis O que o senhor acha do teatrinho como pré-treino? É, teacrina Eu acho uma boa Passo para alguns pacientes e uso Tá? Rodrigo, li algo sobre ácido clorídico Até que ponto a falta desse ácido pode influenciar nisso? A falta de ácido prejudica a digestão de muitas coisas Principalmente proteínas Mas também a absorção e metabolização de vários minerais Da vitamina B12 Em alguns casos pode causar uma hiperproliferação bacteriana Até no estômago e porção proximal do intestino E levar ao mau hálito Eu sugiro que você leia sobre hipocloridria na internet Tem muita coisa boa sendo falada Tá? E que você leia na revista É só você buscar no Google Revista Essentia Tá? E você buscar uma que tem na capa Isso aqui Tá? Aí você vai ver Essa revista é muito boa Tá certo? Que fala lá sobre enzimas digestivas também Pode ser enzima digestiva e falta de ácido clorídico Tá? Formas de repor testosterona e idade Isso depende de você fazer exames e ver se tem sintomas e exames mostrando que tá baixa Pode acontecer em qualquer idade Mas é mais comum a partir dos 30 em usuários de anticoncepcional Ou a partir, ou em gente muito estressada Ou a partir dos 40 Tá? Em geral Geli Moreira Fale um pouco dos efeitos do colágeno Geli, deixa eu te explicar Colágeno é uma forma de repor aminoácidos Que são partes de proteína Então você pode repor pro proteína e uma delas é o colágeno Tá? Doação de sangue soluciona o problema de ferritina alta? Obrigada Lica? Nem sempre Tá? Muitas vezes a ferritina alta é causada por um estado de inflamação no organismo Eu te recomendo assistir Ler o texto sobre ferritina que tá lá no ícaro.med.br Você vai entender Tá? Carla, qual o melhor horário pra tomar o BCAA? Você pode tomar o BCAA no pré-treino Você pode tomá-lo no pós-treino Se não for comer imediatamente Tá? E são os horários principais que as pessoas passam BCAA é uma forma de você repor os três principais aminoácidos Que são usados na atividade física Que os músculos precisam Tá bom? O bom é um bom profissional te orientar César Você recomenda o uso de whey para musculação? Em geral eu recomendo o uso de proteína sim No contexto do dia a dia E muitas vezes o whey pra isso Distensão abdominal com consumo de laranja com bagaço Pode ser intolerância à frutose ou relação com excesso de fibras Na maioria das vezes vai ter a ver com a frutose ou até o excesso de glicose Porque a laranja tem muita glicose Tá? Como seria o tratamento para adenoma de hipófise com prolactina alta? Bom, a primeira coisa que tem que ver É se esse excesso de prolactina Ele pode melhorar com a melhoria de hábitos de vida Dos níveis de dopamina Dos hormônios e tudo mais Tá? Se isso não acontecer Às vezes tem que bloquear a prolactina Tá? Com algumas substâncias E você vai ter que checar se a hipófise Ela está crescendo Acompanhar o adenoma Porque às vezes precisa retirar mesmo Tá? E tomar em jejum sublingual com a enzima Q10 Associado com acetil-L-carnitina e ácido málico Pode até ser uma boa Dependendo do caso Eu não conheço o caso para opinar Mas aí eu usaria o ubiquinol Se for engolir direto Porque a coenzima Q10 Ela é melhor absorvida por via sublingual Ou longe de refeição com bastante água Tá? Doutor, boa noite Como tratar a garganta com remédios naturais? Sandra Depende de Qual é o problema na garganta Tá? Se é um problema de caso Ou seja, de acúmulo de De alimento na garganta Se é um problema de baixa imunidade Se é um problema de baixa acidez estomacal Se é má conservação bucal Então depende muito do problema Para passar um tratamento Qual o valor limite em mulher Com relação à ferritina? Maris, não posso responder Porque cada laboratório tem o seu referencial Tá bom? Doutor, período de ovulação também tem sintomas ruins? Para algumas pessoas mais selecionadas Pode ter, mas não é o mais comum Tá? Fibras solúveis e insolúveis Podem ser usadas por quanto tempo? Podem ser usadas até pela vida inteira Mas normalmente passa-se por um tempo Depois o melhor é melhorar na alimentação Tá? Doutor, quem tem alergia à proteína do leite de vaca Pode tomar whey e BCAA? Na maioria das vezes sim Porque normalmente a alergia não é a whey E porque BCAA não é uma proteína É um mix de aminoácidos Rodrigo Lugol com selênio, L-carnitina e zinco Quebra jejum? Não Thaís, não tomo contraceptivo Muito bom pra você Porque contraceptivo, se você for olhar anticoncepcionais na internet Eu explico que são uma porcaria em geral Pro perfil hormonal da mulher Tá? Conhece a terapia body talk para estresse? Sim, costuma funcionar pra muitos pacientes Teca, é possível ganhar massa magra Mulheres que tomam anticoncepcional oral há mais de 8 anos? Possível é Mas é muito complicado Porque o anticoncepcional costuma bagunçar o equilíbrio hormonal da mulher E diminuir os níveis de testosterona Tá? Doutor, e para obesidade? Bupropiona com picolinato de cromo Não prescrevo bupropiona pra ninguém Irido com vários casos de obesidade Eu acho que ela tem um custo-benefício muito ruim O picolinato de cromo pode ajudar Se o problema for relacionado à insulina e glicose Carina, doutor, o que você acha do jejum intermitente? É uma excelente estratégia pra quem já está adaptada à dieta low carb Quem ainda não está, o jejum intermitente não costuma ser muito bom Gabriela, minha ferritina está abaixo de 2,5 a meses E trato com ferro, porém não há grandes melhoras O que fazer? Gabriela, nesses casos, tem que ver os hábitos de vida Tem que ver os níveis hormonais E tem que ver se pra você, não seria melhor você usar o ferro injetável Porque pode ser que você tenha uma má absorção intestinal Intestinos inflamados e o ferro não entre adequadamente Miriam, tireoidite de Hashimoto é indicado tomar iodo? Se tiver sintomas e exames que comprovem carência de iodo Ali Nemes Estou planejando engravidar, tenho mioma Devo diminuir na intensidade dos treinos? Faço musculação 5 vezes por semana Aline Se a musculação for excessiva, pode prejudicar a sua fertilidade Mas normalmente, não Então eu estou presumindo que não tem acesso Eu não veria problemas por esse lado Nutreiridologia Sílvia Para repor iodo Pode ser através do iodeto de potássio ou Lugol Eu acho o Lugol mais completo Porque tem o iodo e o iodeto Mas tem que ver se tem carência Doutor, o senhor recomenda pregabalina? Tenho atrite reumatóide Só como sintomático E por curtos períodos de tempo Normalmente não ataca a causa base da atrite reumatóide Fabi Tenho endometriose e controlo com anticoncepcional Tenho outros medicamentos para controlar? Sim, eu já postei sobre isso E está no meu site No ícaro.med.br Basta você buscar endometriose Tá bom? E eu já falei sobre isso aqui no Instagram Também no Facebook e tudo Teca Não consigo emagrecer Estou desconfiando do anticoncepcional Isso é possível? Sim Tenho vários casos de mulheres em consultório Que só de retirar o anticoncepcional Ou se vai ficar com ele Repouso hormônios que ele causa carência E o corpo da mulher volta a funcionar Com ganho de massa magra Com emagrecimento e tudo Ok? Então pode ser assim Doutor, qual o valor do triglicerídeo? Glicemia, valor ideal? Obrigado Tardelli, sensato Muito difícil falar Porque cada laboratório tem o seu referencial Em geral Eu acredito que o triglicerídeo Tem que ser abaixo de 150 Para a maioria dos laboratórios Não digo todos Porque eu não conheço todos os referenciais do mercado E a glicemia O ideal é entre 70 e 90 em geral Sandra Pode tomar Lugol na gravidez? Se tiver carência de iodo Pode ser uma boa Mas isso depende da carência ser bem diagnosticada Não só pela parte clínica Mas também por exames Tá bom? Então, às vezes pode ser uma estratégia oportuna sim Ok? O que mais, gente? Ué, já acabaram as dúvidas Ou eu estou respondendo rápido demais? Gente, eu indico muito o meu site Para vocês aprofundarem Porque eu vejo que tem muita gente Que vem aqui para a live Para fazer perguntas Que estão bem respondidas Em discussão lá no site É sempre legal você ir lá E buscar dúvida primeiro Para ter um texto mais completo Um vídeo mais completo Te ajudar a entender melhor Tá? Thaís Emagreci 50kg com reeducação Agora faltando só 10 O corpo não responde mais Faço low carb Tenho que mudar de estratégia? Talvez não Talvez você tenha que ver Se tem carência de vitaminas De minerais Talvez você tenha que ver O equilíbrio hormonal Os hábitos de vida Outros que podem não estar muito bons Tá? Adriano Obrigado pelas respostas Obrigado É um prazer ajudar Ser luz Quais as vitaminas Que não posso deixar Nunca de suplementar Lá no site Eu falo sobre isso Mas assim Isso varia de caso a caso O que eu posso te dizer aqui É quais as vitaminas Que a maioria das pessoas Tem carência Vamos lá A maioria das pessoas Tem carência De vitamina do complexo B Principalmente B6 e B12 Tá? Principalmente Quanto mais ativa For a pessoa A maioria das pessoas Tem carência De vitamina C Tem carência De vitamina D Tem carência De vitamina B17 De vitamina B15 Tá? E vitamina K2 Essas são as maiores carências Na minha humilde opinião Tá bom? Thelma Tá agradecendo Pelo meu tempo e atenção Obrigado A ideia é ajudar Geli Moreira Se existe a nota 10 É pra ser dado Você é merecedor dela Obrigado Geli Eu só tento passar informações Que possam ajudar vocês Tá? Diego Obrigado A ideia é ajudar Thaís Obrigado Deus é demais A gente só tenta ajudar Eu queria muito Que vocês acessassem o site E assistissem todos os vídeos Lessem todos os textos lá Principalmente os mais novos E se encontrarem alguma incorreção Nos textos mais antigos Que a gente tá sempre estudando E tudo Me avisa pra eu poder Rever o texto E colocar uma coisa mais Atual Tá? Paula Doutor O que você acha de tomar shake A noite? O shake pode ajudar Pra muitas pessoas Depende da composição do shake Maris Modulação hormonal bioidêntica Engorda só se for mal feita É só você buscar Icaro.med.br Modulação E eu explico que normalmente Bem feita faz bem Tá? Doutor Na minha família tem muitos casos de câncer Eu posso repor hormônio? Vanderlei Se você buscar hormônios Lá no meu site Eu explico que essa história Do câncer na família Não é impeditiva De você usar hormônios Quando seu corpo Tá precisando deles Dá uma olhada lá Que os vídeos e textos Explicam bem isso Tá bom? Alê Salviano Estou deixando de comer carne Sugere alguma suplementação? Também falei lá no site Pode ser que você precise De carnitina De carnosina De alguns aminoácidos Como histidina E beta-lanina Que você precise De B12 Tá? Que você precise De um aporte maior de ferro Então tem que tomar cuidado Com isso na alimentação Tá bom? Obrigado Selma Pelo elogio Edi Barbacena Tenho 44 anos Faço caminhada E academia 3 vezes por semana Como posso fazer Para melhorar a flacidez? Melhorar os demais Hábitos de vida Melhorar os O equilíbrio hormonal Você pode ver tudo isso Lá no Ícaro.med.br Barra degraus da saúde E fazer muita massagem local Com aqueles gels Que tenho Para flacidez E celulite Para estimular a circulação Do local Em geral isso ajuda Cristácea Gratidão Gratidão a vocês Por confiarem em mim Alê Salviano Grata Eu que fico grato a vocês Sida Doutor Quais suplementos sugere Para perder gordura? Sida Você vai lá em Ícaro.med.br Barra live Emagrecimento Tá? Ou busca Emagrecimento No site Que eu fiz um ebook Que vai te ajudar Muito sobre isso Tá bom? Lise Aragão Doutor É verdade que o limão Pode mesmo substituir Os prazois para gastrite? A água com limão De manhã Pode ajudar em vários casos Dependendo da causa Da gastrite Tá bom? Mas reduzir carboidratos na dieta Mastigar melhor os alimentos Às vezes enzimas digestivas Lactobacilos Quefir Podem ajudar bastante Tá? Edir Barbacena De nada Paula Paularte Eu que agradeço vocês Que Deus nos abençoe a todos Wanderleia Assiste e leia o texto mesmo Tá? Os textos Você vai ver que vai funcionar bastante Para você E que Deus nos abençoe a todos Grandemente Tá? Gente A receita toda de saúde Tá lá nos links No ícaro.med.br Barra saúde No ícaro.med.br Barra questionário No ícaro.med.br Barra sintomas e doenças No ícaro.med.br Barra 12 passos E no ícaro.med.br Barra 60 dicas Se vocês assistirem esses cinco E acessarem esses textos Tá tudo lá Tá? Jumit Oi doutor Moro na Europa Eu devo consultar Em breve Em alguns países da Europa Estamos tentando Esquadrinhar isso E aqui temos pouco sol Quando e no verão Aproveito sol E pouco mais E pouco mais Agora começa o inverno Pode tomar vitamina D3 Gosto muito da sua live Ajuda muito a tirar dúvidas Muito obrigado Normalmente Jumit O pessoal tem Indicado a reposição De vitamina D3 Junta K2 MK7 Sim Em uma escala maior Para gente que mora Em países Onde a exposição solar Fica francamente insuficiente Então pode ser uma boa Para você Eu sugiro você ler O livro do doutor Hollick Que é uma das maiores Autoridades mundiais Em vitamina D Que ele explica esse assunto lá E ler sobre vitamina D Lá no meu site No ícaro.med.br Tá? Teca Lima Doutor muito obrigado Por compartilhar Todo esse conhecimento Com seus seguidores Que Deus abençoe muito A todos nós Sibeli Suplementação Pode melhorar a imunidade Na privação de sono Por acordar muito Na madrugada Porque o bebê Acorda muito Sim Sibeli Sim Normalmente As mulheres lactantes Que eu Consulto Tá? Normalmente eu peço Para a mulher Só vi consultar Comigo de novo Depois que passou O período da lactação Porque tem pouca coisa Que se possa passar Mas tem alguns Polivitamínicos Ômega 3 Suco verde Creatina Glutamina Principalmente É uma boa alimentação Que podem ajudar muito E tem suplementos Para ajudar a dormir Sim Tá? Esse é um filho De Deus merecedor Obrigado Wanderlé Todos nós somos Desde que a gente Tente sempre fazer A nossa parte Compartilhar o bem Fazer o bem Para as pessoas Karina Morenutri Comprem o livro Onze Hábitos Obrigado por falar Do meu livro Que bom que você gostou Vai sair uma atualização Dele em breve Maris B. Kruger Acabei de comprar o seu livro Vou acessar os seus textos Também Legal Obrigado Tem muito livro gratuito Meu como e-books Menores Lá na internet Em 2018 Se Deus quiser Eu pretendo lançar Outros dois Para ajudar vocês E mais material gratuito Também Regina Obrigado É um prazer ajudar Bem me quer alimentação Você é daquele Aqueles caras Que não dá Para prescindir Continue assim Obrigado Obrigado A ideia é ajudar Juliano O senhor recomenda Fazer limpeza da vesícula Para eliminação de cálculos Quando são pequenos Para vários pacientes Eu recomendo sim E curiosamente Se você procurar Na internet Limpeza de vesícula Tudo por e-mail Você encontra um protocolo lá Eu não recomendo Todo mundo fazer É bom que o profissional De saúde avalie Se aquilo lá Vai ser bom Para você ou não Mas para muitos pacientes Eu recomendo Paulo Paulo Arte Obrigado Um abraço No seu site Tem esse e-book? Sim Karina É só você entrar lá E você consegue Os e-books Sim É só você buscar Icaro.med.br Barra 40 dicas E no Icaro.med.br Barra Live emagrecimento Vitrine e boutique Boa noite doutor Sobre o cloreto de magnésio É verdade que ajuda Tiradores do corpo Ajuda na artrose? Sim Tem muita gente Que está usando O gel De sulfato de magnésio No local E tem gente repondo Quando tem carência de magnésio Leia sobre magnésio Lá no Icaro.med.br Que eu já falei sobre E para quem tem a carência Pode ajudar muito Doutor Tomo vitamina D3 Calcio e actonel É necessário incluir Vitamina K2? Não conheço seus exames Mas na maioria das vezes É interessante incluir Boro Que é um mineral E a K2 MK7 Cris MJ Chagas Doutor Eu tomo a vitamina D Em gotas Passei a tomar em cápsulas E baixou de 75 para 48 Tem alguma relação Com a manipulação? Pode ter Mas em geral O que eu recomendo É usar a vitamina D3 Injetável Ou principalmente sublingual Bota embaixo da língua Espera 5 minutos Depois engole Tá? Para ter uma melhor absorção Doutor Retirei a vesícula Há 2 anos Alguma recomendação Para quem não a possui Mais? Sim Lactobacilos Como kefir Melhorar a acidez estomacal E enzimas digestivas Tem uma matéria muito legal Sobre enzimas digestivas Na revista Essentia É só você buscar no Google Revista Essentia E ler a matéria deles Na penúltima revista Que é uma revista Que tem um código genético Na capa Sobre enzimas digestivas Pode ajudar bastante Porque quem retirou a vesícula Perde a capacidade De concentrar bile Para digerir gordura Quando ingere Então é interessante Essas medidas Para poder melhorar a digestão Davi Doutor Saiu uma informação recente Falando que os remédios Inibidores de bomba de prótons Alimentam os riscos de câncer O que o senhor acha? Eu já falei sobre isso Lá no ícaro.med.br Barra O lado prazol da vida Você pode buscar esse texto lá E realmente Tem uma relação Cada vez mais forte Indireta Com o uso de inibidores De bomba de prótons Os IBPs Lanzoprazol Omeprazol Exomeprazol Uma relação indireta Com piorar o organismo Como todo E o que piora A imunidade Aumenta o risco de câncer Tá? O que é fio de leite É o menos indicado? Não Se ele for bem feito É o mais indicado Porque tem mais bactérias Boas Para 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 os intestinos humanos Tá? Thelma E HCG Para emagrecimento? Ajuda? Thelma Eu fiz vários vídeos Sobre HCG Tá? Tem até no Youtube E escrevi vários textos Você pode ver Minha opinião sobre o HCG Lá na No ícaro.med.br No Youtube Nos meus posts Do passado Tá bom? Para alguns casos Pode ajudar sim Ok? O que mais gente? Eu acho que eu respondo vocês Rápido demais E aí acaba sobrando tempo Para falar de muita coisa Né? Que bom É bom que vocês podem Perguntar mais também E aí gente? Que dúvidas mais vocês têm? E olha A sessão que eu mais atualizei Atualmente Foi a Ícaro.med.br Barra Vídeos Câncer Gente Tudo que ajude A prevenir o câncer Ajuda você a ter uma saúde melhor Cerebral Produtividade Deem uma olhada lá Doutor Quantos cápsulos de ômega 3 Deve tomar por dia? Paulo Eu não conheço Seu caso Para opinar Mas para a maioria Dos meus pacientes Eu recomendo 2 gramas de ômega É você somar EPA DHA E ver quantas cápsulas Tem que consumir Para isso Lílian Reposição de hormônios Após menopausos Ajuda a reduzir os sintomas Na maior parte dos casos Sandra Verdade que chá de canela Ajuda na retenção de líquidos? Pode ajudar Patrícia Lactobacílios industrializados Você recomenda algum? Vários Mas infelizmente Parece que os industrializados São menos potentes Do que um kefir Tá? Thelma e Paula Gratidão Eu que agradeço Vocês pela confiança Tá bom? O que mais? Tudo que você possa Obter de forma natural Costuma ser mais potente Do que coisas Que você obtenha Que sejam artificiais Tá? Mari Colesterol alto É minha dúvida Por gentileza Fale de uma maneira geral Mares É um tema muito grande Tá lá no Ícaro.med.br Só você buscar colesterol Tem vídeos curtos E vídeos maiores Pra te explicar Colesterol A maior parte Do nosso colesterol É produzido pelo organismo Então as vezes Se o colesterol Tá baixo Dá problema Baixo demais E se ele tá alto Você tem que ver Se você tem distúrbio hormonal Se tá comendo glicose demais Se tá malhando de menos Um monte de coisa Que eu explico lá No site Tá bom? Ferritina alta Com recomendação Pra fazer sangria Alguma indicação de tratamento? Sim É só você ir lá No ícaro.med.br Barra ferritina Que eu falo lá Tá? Sandra Boa noite Daiane Lima Minha mãe tem 60 anos Ela quer saber O que fazer Pra ganhar massa magra Em primeiro lugar Com essa idade É ver se os hábitos De vida estão bons E se tem equilíbrio hormonal Porque se não tiver essas duas coisas Não vai ganhar nunca Tá? Massa hormonal Tá? Massa magra Detivete Que bênção Boa noite Boa noite O iogurte caseiro Feito com leite da fazenda É bom? Se tiver muito bem fermentado Pode ser muito bom Tá? É bom você fazer com o kefir De boa qualidade Cristácea Aplicação de ozônio Pra artrose É bom? É excelente Pode ajudar muito É Patrícia Pathy Você pode recomendar Alguma marca de probióticos? Please Já tentei kefir Mas matei vários Patrícia Os melhores são os importados Tá? Como o PB8 Como o Extraordinary É... Não Como os lactobacilos Da Life Extension Lef.org É... Aqueles lactobacilos De boas marcas importados Que eu me lembro Melhores agora São esses dois Tá? É... Tem também o Vital Vital 10 Que é muito bom Telma Como saber se o ômega Não é contaminado Por mercúrio? Na maioria das vezes Você tem que buscar O selo IFOS IFOS Na embalagem Tá? Lívia Amparra Exame de serotonina aumentado Posso ingerir 5HTP? Melhor não Tá? Melhor não A não ser que tenha sintomas Muito fortes De cunho mental E de humor Doutor Quando vai ter sua live Por aqui na Europa? Gostaria de saber Assim posso acompanhar É muito bom ter um médico Como o senhor Então ajuda muito A tirar dúvidas Obrigado Mas quando que eu vou A Europa Pra dar palestra É isso? Não entendi Porque live Todo mundo pode assistir Do mundo inteiro Grande doutor Icaro Essa semana Vou lhe fazer uma visita Se houver como me encaixar Em sua agenda É claro Preciso cuidar do excesso De ferritina Será um prazer É só ligar aqui É só você ir lá No meu site Buscar osteoporose Eu já fiz uma live Sobre isso E já falei lá Nos textos Tá? Qual a melhor recomendação De remédio fisioterápico Para bursite? Bursite? Remédio fitoterápico Para bursite? Você tá falando Você tá falando o que? De anti-inflamatório Natural Para bursite? É isso? A Jumite F Desculpa Quando você vai dar palestra Por aqui Ainda não tenho data Se você conhecer Gente por aí Que esteja Que tenha vontade De levar meu trabalho Pra ir Me avise De repente A gente já marca Mas eu ainda tô Vendo isso Ok? O que mais gente? Tem algum profissional No Rio de Janeiro Que atenda Aplicando ozônio? Olha Você pode entrar No ícaro.med.br Barra ozônio Tá? Assistir os vídeos Lá onde dão Algumas indicações Eu acho que o Carlos Braguini Faz isso no Rio Acho que o Rodrigo Schroder Faz isso no Rio Tá? Acho que você pode Encontrar profissionais Que façam No ícaro.med.br Barra indicações E você pode Entrar no site Da Abois Entrar em contato Com eles Pelo e-mail E perguntar Quem faça aí Chlorela e Spirulina É uma boa parceria? Eu acho que sim Eu passo pra vários pacientes Patrícia Osteopenia é reversível? Completamente Tá? Doutor Faço hemoterapia Posso fazer o uso contínuo Ou tenho que parar Por um tempo? A maioria dos protocolos Que a gente encontra Na internet Que falam De auto-hemoterapia Falam pra dar uma parada De algumas semanas Até alguns meses Tá? Durante algum tempo Carina Você tem alguma marca De sua confiança De filtro de água alcalina? Tem Tem a Chanson do Brasil Tem a Aqualive Tem a Purion E tem a Biowater Eu gosto muito dessas Tá? Artropatia tem cura? Sim, Gisele Tem cura sim Depende da causa Mas tem muitos tratamentos E muitas prevenções Aí possíveis Cris MJ Chagas Doutor Comecei a tomar Arpadol Pra artrite hematóide Doutor Conhece esse remédio? Li que é fitoterápico O Arpadol Pode ajudar sim Mas é um remédio Apesar de ser de planta Você tem que ver As causas por trás Os hábitos de vida Os hormônios Que isso costuma funcionar Bem mais Do que só tomar um remédio Tá bom? O que mais gente? Jurema Mioto Terminou? Não, eu ainda estou aqui Kátia O uso do HCG Pra quem tem endometriose É recomendado? Eu já passei Pra alguns casos De pessoas que tinham Endometriose Mas pessoas que estavam Controlando bem Os hábitos de vida Tá? E que a gente Estava vendo A parte de equilíbrio Hormonal também Tá? Mas assim Em geral Eu não posso dizer Que é recomendado Sozinho Tanto que eu falo Do HCG Lá no site Tá? Cida Rocha Doutor Icaro Como selecionar Uma boa água? Devo olhar só o pH? É melhor comprar Um purificador? Eu explico isso Se você buscar Água alcalina Lá no Icaro.med.br Tá? Água alcalina Serve pra quê? Pra diminuir A acidez do organismo O que costuma Melhorar Pra maioria das pessoas Tá? Davi Você está voltando Pra pergunta Anti-inflamatórios Para bursite Davi Se eu te falar De anti-inflamatórios Eu estou falando De remédio Tá? E a minha pegada Não é ficar falando De remédio Numa live Onde a gente fala De produtos naturais Prevenção Agora Tem o Arnicol Que é um bom gel Tópico Com produtos naturais Você tem o UC2 Você tem o Move Você tem a curcumina Você tem a quercetina Você tem até o próprio Resveratrol Que tem uma potência De inflamatória Você tem o Chavent Então você tem Muita coisa Que pode ajudar Tá? Marcas dos filtros Estão lá no meu site Mas Biowater Shansom do Brasil Purion E Aqualive Tá? Gente Vocês podem assistir Essa live Depois Pegar as coisas Que estiverem muito rápidas Digamos assim Com mais tempo Tá bom? Passei as marcas De novo aí Tá? A Cle Martins Doutor Como vai? Vou bem Graças a Deus Espero que todos vocês Ok? O que mais de dúvida Gente? Bom Se não tem mais dúvidas A gente já conversou Aí quase 60 minutos E eu espero Em Deus Que vocês fiquem bem Tá? Volto a pedir pra vocês Compartilhem Esse vídeo Compartilhem Essa live Tá? Para as pessoas Poderem Aprender mais Sobre saúde Tá? Assistam várias vezes Assistam os vídeos E leiam os textos Do site Que isso vai ajudar vocês Tá bom? A viverem melhor Patrícia Água alcalina Só o estômago Não é isso? Não Água alcalina Pode ajudar o organismo inteiro Boa noite doutor Com relação a precisão De T4 T4 e T3 Basta você buscar Tireoide Lá no meu site Eu explico Essa questão De T4 e T3 Lá Tá? Bomba de sódio e potássio Patrícia Bomba de sódio e potássio Tá em quase todas as células Tá? O mecanismo de membrana E que a água alcalina Ela pode indiretamente Ajudar na eficácia Da bomba Por melhorar o meio Ao redor das células Tá bom? Lilian Parei de fumar Dez dias Deu uma sugestão De detox Para limpar o organismo Tem muitas coisas Você pode procurar O protocolo detox Lá no site da Rio H-E-E-L Você pode fazer um detox De vesícula Você pode fazer Água com limão de manhã Os sucos verdes Você pode pensar em DMSO Em ADTA Você pode pensar em Sauna de infravermelho Pode pensar em sauna seca Pode pensar em Enema de café Pode pensar em ozônio Várias coisas podem ajudar Tá bom? Muito obrigado Eu também Obrigado É um prazer conhecer vocês É um prazer estar com vocês Sempre ajudando E que o bem esteja Nas nossas vidas Que vocês possam praticar E compartilhar Essas informações E aproveitar Mais conhecimento De qualidade E lá no Icaro.med.br Barra indicações Tem mais médicos Lá pra vocês poderem seguir Que devem ajudar Vocês com informações De qualidade Tá bom? Alê Salviani Estratégias pra melhorar a imunidade É só ir lá no Icaro.med.br Barra imunidade Tá? Que vocês vão ver Muita coisa legal Lá sobre imunidade Doutor Alan Dutra Entrou Estou honrado Com a sua presença Um dos meus melhores amigos E um excelente médico No ABC Tá em São Paulo Obrigado pela gratidão De todos E espero que Deus possa iluminar A semana E a vida de vocês Hoje e sempre Tá bom? Rodrigo Queiroz O grande parceiro em saúde Revende alguns suplementos Muito bons aí Tá? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Uma semana abençoada Que Deus nos proteja Guie e abençoe a todos Um abraço gente Até mais Tchau 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 Tchau